Pessoal, no vídeo de hoje que o DC tá atrasadérrimo aí com vocês, né? Eu já li esse mangá na sexta-feira, tô trazendo o vídeo de hoje, tá? Tá bem tarde, eu tive vários problemas nessa semana, minha neném, minha pequena Shinigami ficou dodói e tive problemas com o computador, formatar, perdi o que eu já tinha gravado, tive que regravar e editar, mas tô trazendo aqui pra vocês a revisão do primeiro capítulo do Burn the Witch. É, pessoal, vocês vão ver referências do Kwon, do Rei Quincy, do Byakuya, cara, tem tudo do Bleach e referências nesse mangá. Terra 2, Rollins misturado com dragões. Bem, pessoal, no vídeo de hoje o DC vai conversar um pouquinho como foi o primeiro capítulo do Burn the Witch. Fala, pessoal, tudo bem? Se tá chegando agora, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer o primeiro capítulo, a revisão do primeiro capítulo do Burn the Witch. Mas se você não leu o prólogo, que é o primeiro, que é o One Shot, leia. Pois praticamente esse mangá, os eventos desse mangá, acontecem um mês após os eventos do One Shot. Então é uma espécie de continuação. A introdução desse mangá é o One Shot. Então corre lá que tem vídeo aqui no canal falando sobre esse One Shot. Vou deixar aqui na descrição. Veja como é que foi, depois dá um pulinho aqui nesse vídeo aí. Mas vamos lá, pessoal. Vamos conversar aqui pra ver o que tem de referências no Bleach. Se ele foi realmente bom e se o Cubo, né, na arte ele já caprichou demais. Vocês vão ver que a arte aqui tá magnífica. Bem, pra começar aí temos essa belíssima arte só mostrando que o Cubo realmente nunca perdeu a mão quando se fala de mangá. Olha que belíssima que ficou a Nini, que é uma das principais desse mangá. Mas vamos lá, pessoal. O mangá tudo começa num beco, onde a Nini tá sendo perseguida por outros rapazes que começam, tipo, meio que assediar ela, né, falando Oh, você já largou tal fulano, se tá livre, se é uma gata e tal. E ela, tipo, que não dá bola, fala que realmente pessoas que não acreditam na magia começam ali a falar alguma coisa sobre magia, a importância da magia em Londres. E ela acaba usando uma moeda, onde tá escrito SS, que é Soul Society. Aí a gente tem a primeira referência do Bleach. Soul Society do West, né, por isso que é W lá. Soul Society do West. Ela usa uma moeda que abre uma espécie de portal que vai pra uma outra Londres. Vocês vão conhecer aqui nesse mangá? Tem duas Londres. Uma Londres frontal, a outra Londres reversa. Mas vamos lá, continuando. Quando ela entra nesse portal, apresenta-se a segunda protagonista, que é a Noelle. A Noelle, vocês vão ver que é meio parecida com o Byakuya. Até o jeito dela ali, sério, não dá risada e tal. Ela tem aquela personalidade do Byakuya feminino, digamos assim. E ela tá caçando um dragão. Na verdade, vocês vão ver que esses monstros que tem ali são dragões. Só que tem dois tipos de dragões. A gente já chegou lá. Nesse dragão que ela tá caçando agora aí, eles fazem uma espécie de colheita. Ou seja, os dragões pra eles são uma espécie de matéria-prima. Onde eles tiram eletricidade, alimentação, vestuário. Tudo desses dragões na Londres reversa. Que é uma espécie de Soul Society. E o pessoal que é da Londres frontal não consegue enxergar dragões. Bem diferente dos magos e bruxas que habitam a Londres reversa. Nessa entrada da Noel, fica bem claro a referência máxima do Bleach. E a gente começa a pensar, será? Será que as magias são um ataque original dos magos e bruxas? Porque vocês vão ver ali que ela faz um encantamento idêntico ao Bleach. E ela vai dar uma espécie de Hadou, só que ela chama de magia, de número 31 de poder. Ou seja, deve ser a mesma escala do Bleach quando fala de 1 até o nível 99. A grande diferença é que eles usam artefatos, que são aquelas armas, pra amplificar o poder. Ou seja, os Hadouz deles devem ser muito similares ou até mesmo parecidos com o Bleach. Só que são amplificados com uma espécie de pistola. É o jeito que eles, digamos, cararam a vida pra lutar. Enquanto o Shinigamis usa o Zanpakutu pra amplificar o seu poder, deixar eles mais fortes, Burn the Witch com os magos usam pistolas pra amplificar Hadouz, Bakudouz, que são as magias disparado ali contra os dragões. Após essa colheita, Noel vai ver quanto que ela tirou de pontos nessa colheita. E ela tem uma conversa ali falando que a Nini diz que quer entrar pros Sabres, que são a elite que caça dragões negros. A gente já vai falar sobre esse dragão negro aí? A Noel já não. A Noel é mais dinheirista, presta em grana. Lembra até o Biakwe, ela quer só saber de grana. Já a Nini não. Ela quer ser elite. Ela quer entrar entre os destaques do Burn the Witch. Nesse momento é apresentado pra nós o Baldo. O Baldo, pessoal, ele é um cara que está sob responsabilidade, pra quem leu aqui o One Shot, das duas meninas que são as protagonistas. Ele não chega a ser um protagonista, mas ele é um secundário e por algum motivo ele está ali com elas. E se vão ver que ele tem uma espécie de coleira e tal, pra ele não se transformar num dragão. Por quê? Ele virou uma espécie de Dragon Cloud. O que é isso desse aí? Ele foi contaminado por um dragão negro. Após ele ser contaminado, só tem um jeito, pessoal. Ou mata, se transforma num dragão, mata. Ou ele se controla aquele poder dentro dele. E o que será que vai... Cara, isso aí me lembra o Ichigo, né? Controlar poder dentro, controlar o rolo. Bem, elas são responsáveis pelo Baldo. E acontece uma cena dentro do mangá, que ele está com um cachorro, que é um cachorro dragão também. E ele se assusta, abre as asas, sai voando, sai quebrando tudo. E elas não entendem. Elas vão lá pra ver o que está acontecendo. E ele fala, ó, simplesmente o dragão aqui, o cachorro, se transformou, abriu as asas. Daí a Noel acha estranho. Caramba, né? Ele só abre as asas quando está em perigo, porque ele queria proteger você. Você não fez nada contra ele, não? Nisso tinha um humano que foi quase atingido por esse dragão. Não pode, de forma alguma, um humano ter contato com o dragão. Não pode. É uma lei lá de Londres. E daí a Noel usa uma espécie de, tipo um celular, alguma coisa assim, que faz ele lamber ali. E ela ali, ela vê o nível de toxina que tem na lambida que o cara dá ali no celular dela pra ver se ele não foi contaminado. Algo bem parecido com o rolo quando ataca uma alma. Mas vamos lá. Ela vê que aquele rapaz realmente não estava contaminado. Mas mesmo assim ela acha estranho. Por que que o cachorro dragão ficou agitado? De repente aparece um dragão negro atrás do Baldo. Bem, por que acontece isso, pessoal? Como o Baldo está com a sua alma ali, não sei se é a sua alma, o seu corpo, o que que é, com um dragão negro preso dentro dele, ele atrai outros dragões negros muito fácil. Só que pra derrotar os dragões negros precisa dos Cybers, que são uma elite, uma espécie da elite. Mesmo assim, né, pessoal, tanto a Nini como a Noel são poderosíssimas e lutam com esse dragão negro. Logo em seguida, mostra como se fossem os capitães. Só que Wing Bing, se não me engano, é o nome do local onde eles têm lá a sede. Assim como a Goltei 13, lá tem a Wing Bing, que é uma espécie de representação do West que fala direto com a Soul Society. E é mostrado a elite de cada cabeça de quadro de esquadrão, que deve ter uma responsabilidade dentro lá. Deve ser colheita, ataque, defesa, não sei. Não foi bem explicado. Logo em seguida, mostra lá uma mistura de Yamamoto com o Rei Quincy. Cara, mostra um velho que a gente lembra muito. Até a posição dele que ele está lá, lembra muito o Rei Quincy. E isso ficou bem legal. Bem, pessoal, e aí, nesse final, eles falam que eles têm que capturar o Baldo, porque já passou um mês que ele está com esse dragão dentro deles. E eles têm que tomar uma atitude, porque daquele jeito que está, não dá mais. Ou seja, será que as meninas ali vão permitir que a elite tome alguma decisão que pode levar até a morte do Baldo? Será? Não sei, hein? Isso a gente vai descobrir só no próximo capítulo. Beleza, pessoal, muito obrigado. Desculpa demora aí de trazer a revisão pra vocês. Um mangá muito bom, deixou algumas curiosidades. Não teve tanta, assim, agitação. Teve algumas referências do Bleach. O traço está animal, nível cubo. Cara, imagina o retorno do Bleach com esse traço aí, com os filhos ali de Kazoo e Kurosaki, com o Ishikabarai, os filhos do Ichigo e da Rookie. Seria demais. Eu gostaria muito disso. Beleza, pessoal? É isso aí. Eu quero agora você. O que você achou? O que o DC não conseguiu ver que vocês viram de referência do Bleach nesse mangá? Nos comentários aqui. Vou agradecer muito se vocês participarem aí. Mais uma vez, desculpa demora. E assim que sair o segundo capítulo, vou tentar trazer o mais rápido possível. Provavelmente sábado seja um dia bem ideal pra gente trazer e discutir sobre o segundo capítulo do Burn Do It. Só lembrando pra vocês que isso vai virar anime, vai virar filme e vai estar disponível pra nós aí dia 3 de outubro. Vai ser legal a gente rever novamente o Bleach de certa forma. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir. Não perca os próximos vídeos e... BAM! Cai, galera! Até o próximo vídeo aí. Tchau! Tchau! Tchau!